E hoje eu venho aqui pra fazer um vídeo que eu estou amando, que é falar sobre batom, eu gosto de falar sobre maquiagem Eu não falo sempre, mas eu gosto de falar e principalmente amo batom alternativo E hoje eu venho mostrar pra você os meus 5 batons favoritos Esse vídeo é um collab alternativo com umas meninas super gostosinhas, super maravilhosinhas e também com estilaço E se você quiser conhecer todas essas meninas lindonas que eu estou falando aqui, o canal de cada uma está aqui embaixo, no box de descrição Aí você conhece todo mundo por lá, assistam que vale a pena E antes de eu mostrar pra você também os batons maravilhosos que eu escolhi, né, que eu falei que eu gosto de batom colorido Me segue no Instagram, menina, porque lá eu mostro muita coisa assim que eu compro, que é bem diferente, ó Segue aí, arroba roqueira e vaidosa E também vai ficar aqui por cima, em algum lugar, o tempo todo nesse vídeo Aproveita que você já fez tudo isso e inscreva-se no canal Ai, vamos parar de enrolar e vamos falar logo que batons são esses que eu gosto, né Eu tinha que escolher 5 cores de batom e eu escolhi todos eles da Ricoste Por quê? Porque eu acho que vale super a pena, são batons que eu gosto bastante Que tem uma boa cobertura, que tem um ótimo preço E que também tem bastante coisa diferente no mercado Olha essas cores que lindas São cores pra quem gosta de um bom rock and roll, não são? Olha aí São cores maravilhosas E aí eu resolvi começar com o preto, que eu já estava usando ele pra gravar um outro vídeo E mostrar pra vocês e falar um pouco sobre esse batom Que é o meu preferido Esse batonzinho aqui Esse batom é o meu preferido Ele é da Ricoste, como eu já falei E ele é um batom de cobertura meio seca, né E metálica Ele não é de cobertura, como é que fala? Mate Ele é de cobertura metálica Metalizado, sua doida A embalagem dele é bem legal, porque ele é cinza, né Geralmente eles são pretinhos assim E nessa parte da metálica ele já é Meio cinzinha assim Parece que tem uns glitzinhos, mas não tem Eu não sei o nome ao certo desse batom Deixa eu ver se aqui dá pra mim ver É o Dark, tá? Essa cor é o Dark E ele é um preto metálico Ele tem alguns pigmentos bem cinza, assim Parece que é um glitter, mas não chega a ser um glitter Mas ele tem uns pontinhos, então, meio cinza, assim Um cinza bem escuro Tipo um grafite com brilho Pra fazer esse efeito metálico Como eu disse pra vocês, a cobertura desse preto é bem sequinha na boca Tá, ó Não é de borrar, ó E também quando você beija, ó Pode dar vários beijinhos aí que ele não transfere Ele não mancha também Porém, os batons da Ricoste saem, tá? Claro que não sai com aquela facilidade toda Mas depois de um tempo ele sai, sim Principalmente se você comer alguma coisa que seja oleosa Ou você beber muita água Ou esfregar muita boca Ele sai Então se você também tem aquela mania de ficar Também vai sair Eu como não tenho essa mania de ficar O batom dura bastante comigo E eu não tenho do que reclamar, não O preço dele é maravilhoso, tá? Já esse azul aqui, gente Ele também é a coisa mais fofa Quando eu fui comprar o preto, eu vi ele E eu falei Ai, meu Deus Que facada no peito Eu trouxe ele também, né? Sendo que estava com o orçamento apertado Mas mesmo assim eu trouxe E a cor dele é simples Super simples Ele é blue Nome? É blue? Então, blue é Blue é, sei lá Afim, azul, tá? O nome da cor é blue E aí você vai encontrar ele lá Muito fácil também Ele é bem parecido com o mecanismo desse preto Também tem o toque seco Uma boa cobertura Um bom preço Todos os produtos da Ricosta Eu acho que são de bom preço E são muitos bons E aí tem 4,5 ml Também A mesma coisa Ele tem uns pigmentos Nitton já azul também Que parece que tem um certo brilho O que deixa esse aspecto metálico Mas é uma coisa Muito, muito fininha Não é uma coisa Grotesca, sabe? E também Não parece nem um pouco Com aqueles batons Do pausa pra feminice E desses gringos Que a gente vê Que tem tipo Uns brilhinhos assim, né? Que dá um charme Não Bem que eu queria Mas não O próximo Também é O meu favorito Esse batom aqui Eu tenho até pena de usar Mas eu uso Que é o Hipnose Ele em tom mate Esse aqui já não é No tom metalizado Porém, gente Foi o primeiro batom Que eu comprei da Ricosta Na minha vida Pausa pro nariz Que coça Todo vídeo É Esse batom eu comprei Na feira de São Paulo E Pra você ver Que ele tá Totalmente aplicável Utilizável Isso foi na minha Primeira feira de São Paulo Já tem o que? Uns Dois anos É Dois anos e pouco Vai fazer três anos Em setembro Então assim Ele tá super aplicável É Tá bem cheio Mas é porque eu tenho pena de usar, tá? E a cobertura dele também É muito boa Foi o batom que me encantou, né? Pela marca Ricoste Eu fiquei louca Quando eu comprei esse batom Porque eu tinha muito batom É Da Da Vult Da Dylos E Também Max Love E a cobertura, gente De boa Do Ricoste É a melhor O próximo É um batom Que todo mundo achou sem graça Quando eu comprei Mas quando eu apliquei Todo mundo ficou louco Todo mundo falou Ai, tu Que batom maravilhoso Que batom é esse Eu quero esse batom Que é esse aqui, gente É uma cor assim Bobinha, né? Um bobinho Ele é meio rosadinho Ao mesmo tempo Ele é meio nude Eu não sei direito Ao certo Que fundo é esse Mas seria um nude Com 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 um tom rosado É meio pêssego, né? Na minha época Quando eu era mais nova Batom essa cor Geralmente se chamava de pêssego Mas hoje Ninguém mais chama isso Enfim E esse é o Sweet Também A cobertura dele Já não é tão Assim Maravilhosa Eu tenho que aplicar Duas vezes Porque ele é muito clarinho Conforme você espalha Ele na boca Ele parece Que Não muda Muita coisa Mas Na segunda aplicação Você consegue ver Que muda Assim E A intenção Que eu comprei Esse batom É que aparenta Que você não tá Com nada Então Quando eu quero ir no mercado Quando eu quero passar Uma coisa bem rápida Que eu não quero perder tempo Aplicando com o pincel E tal Tem que ir Esse batom aqui Que eu levo na bolsa Comigo Pra esses lugares Que fica maravilhoso Sabe Dá pra ver Que você tá De batom Mas Dá pra ver Que você não tá De batom E eu gosto Muito dele O próximo Que era pra ser Cinco Mas eu separei Seis Então eu vou falar Dessas duas cores Aqui Que são Um Parece que é um marrom E parece que é Um chocolate Tá Mas na verdade Esse aqui Ele é um marrom Avermelhado Aquele marrom Que tem um pigmento vinho Que tu fica meio assim É marrom É vinho É marrom É vinho E vai depender Muito da iluminação Que é o Wine Esse daqui Quando É o Wine Ou Vine Não sei O Wine Porque tem W Pra mim Eu sou brasileira É com W Tá E Ele também É cobertura mate Ele é muito bom Tem 4,5ml A cobertura desse batom Aqui é uma das mais maravilhosas Ele é super fácil Assim de espalhar Mas tu toma cuidado Que ele é tão fácil De espalhar Que tu pode se borrar com ele Provavelmente Tu vai se borrar com ele Não tem como E esse aqui Ele é um chocolate Tá Ele é um chocolate Assim É Não chega a ser Cor de chocolate Porque eu acho Que o chocolate É mais escuro Ele é quase Um café Uma coisa Eu não sei explicar Realmente Que tom Esse Seria um achocolatado Sabe aquele chocolate Que você compra Em pó Baratinho Que tem Ao invés de ser Marrom bem escuro Terra Tem aquele marrom Meio begezinho Meio clarinho Terra seca Então é esse daqui E eu gosto muito dele Eu acho que é um dos batons Que fica mais bonito Em mim Na minha pele E eu adoro Esse batom Esse é o Cacau Né Apesar que o cacau Eu acho mais escuro Desculpa aí O cacau Eu acho que É um pouquinho mais escuro Né O cacauzinho Mas ele é muito 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 bonito E eu gosto Bastante Desse batom Falei pra caramba Porque eu sempre falo Nesses vídeos Mas eu sei que você Ó Curtiu Você gostou das coisas Você gostou desse vídeo Você gostou do meu desempenho Não Menina Que absurdo Não gostei Baby Brincadeira Então Se vocês quiserem Me acompanhe no Instagram Pra gente se conhecer melhor Inscreva-se aqui no canal Dá o seu apoio Porque não é fácil Fazer um canal Voltado pro estilo rock E pro estilo de cabelo Não é fácil Não é fácil Fazer isso aqui Então dá o seu curtir Que esse vídeo Deu trabalho Não esqueça De deixar o seu comentário Me dizer também Qual o seu batom Preferido Me dizer se você gostou Se você tem O que você acha Desses batons Do preço Me conta tudo Aqui embaixo Que eu quero saber Eu sou uma verdadeira Luna Eu vou ficando por aqui Baby 1 Super beijo Da pitua Até a próxima Tchau 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 Obrigado.